Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago 12 dicas pra você lavar o seu cabelo corretamente. Eu já fiz um vídeo assim aqui no canal, só que eu fui ver que já fazem 3 anos que eu fiz esse vídeo. E eu percebi que a gente precisava dar uma atualizada. Tem algumas coisas que hoje em dia eu faço diferentes, então eu vou compartilhando com vocês no decorrer do vídeo. E o calorão tá chegando, né, gente? A hora que chega esse calor, a gente fica querendo lavar o cabelo toda hora. Então eu quis aproveitar já esse clima, né, pra trazer esse vídeo aqui pra vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, de dicas de cabelo, dicas de beleza, 10, 12 dicas, 5 dicas, enfim, X dicas. Se vocês gostam de vídeo nesse formato, me contem aqui nos comentários. Cliquem no gostei pra eu tá trazendo mais pra vocês, tá bom? Bom, então por que é tão importante a gente lavar o cabelo do jeito certo? Parece algo pequeno, né? Muita gente pensa, ah, não, lavar o cabelo é só lavar, né? É só ir lá, passar o shampoo, o condicionador. Eu sei lavar o cabelo, eu não preciso desse vídeo. Será mesmo? Com as dicas que eu vou dar aqui, o seu cabelo vai ficar mais saudável, mais hidratado. Você vai evitar ressecamento. Tem muita coisa aqui que às vezes você não sabia, você não tinha ouvido falar, né? São 12 dicas, então fica aqui até o final e depois me conta nos comentários se você já sabia de tudo isso, se tinha alguma coisa que chamou mais sua atenção. Então assim, se a gente não lava o cabelo do jeito certo, se a gente não segue algumas dessas dicas aqui, o nosso cabelo pode acabar ficando mais ressecado ou mais oleoso. Pode atrapalhar no crescimento, na saúde do cabelo. Porque se você não lava direito, pode entupir os folículos capilares. Se você lava em excesso, pode ter efeito rebote. Enfim, então a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E como lavar, né? Qual a maneira correta de aplicar, de tudo, tudo, tudo. Esse daqui é o guia pra você lavar o seu cabelo cacheado. Cacheado, crespo, ondulado, esse vídeo é mais focado pra esse tipo de cabelo. Mas as lisas também podem aproveitar muita dica, tá? Então, bora! Antes de começar as dicas em si, eu quero responder uma pergunta que muitas de vocês fazem. Ana, quantas vezes por semana lavar o cabelo? Isso vai variar muito do seu tipo de cabelo. Eu lavo o meu duas vezes por semana. Eu sei que pra algumas pessoas que tem o cabelo liso, ondulado, duas vezes por semana pode ser muito pouco. Algumas vão ter que lavar dia sim, dia não. Aqui, eu só quero deixar um alerta, né? Porque às vezes o excesso de shampoo, né? Tem gente que fala que lava o cabelo todos os dias. Bom, eu não sei qual é a realidade, não sei qual é o tipo de cabelo. Não sou sua dermatologista, né? Realmente, tem coisas que a gente precisa ver, de fato, com dermatologista, né? Se for algum problema no couro cabeludo. Mas só dando um alerta aqui, né? Que se você lava o seu cabelo demais, com a intenção de remover a oleosidade, de deixar o cabelo mais limpinho, mais saudável, você pode estar tendo um efeito rebote. O couro cabeludo entende que ele precisa produzir ainda mais oleosidade e o seu cabelo fica cada vez mais oleoso. Aí vai se tornando um ciclo, né? Você lava todos os dias e aí o cabelo fica oleoso. E aí, porque tá oleoso, você lava cada vez mais. Então, tem que ficar atento a isso. E aí, se caso você tenha algum problema mais sério no couro cabeludo, o ideal é que você procure, de fato, um dermatologista, que ele vai te indicar o produto certo, a quantidade certa. Mas eu lavo duas vezes por semana, de acordo com o meu tipo de cabelo. O meu cabelo não tende a ficar oleoso com o passar dos day afters. Ele tende a ficar mais ressecado. Então, eu não tenho problema com oleosidade, com esse tipo de coisa no couro cabeludo. Então, lavar duas vezes por semana é super tranquilo pra mim. Já vi pessoas que lavam três vezes na semana, como eu falei, dia sim, dia não. Outras que lavam apenas uma vez na semana. Então, realmente, vai depender do seu tipo de cabelo. E qualquer caso mais grave, mais sério no couro cabeludo, é ideal que você consulte o seu dermatologista. Então, essa foi a dica bônus aqui no começo, pra gente falar agora, de fato, sobre como lavar o cabelo. Dica número um, pré-shampoo. Existem produtos específicos pra isso, produtos que realmente levam o nome de pré-shampoo. Mas aqui eu digo que não é necessário que você tenha um produto específico. Você pode usar como pré-shampoo um condicionador, uma máscara de tratamento, um óleo. E o que é pré-shampoo? Como fazer? Como o próprio nome já diz, ele é algo que você vai fazer antes, né? Pré-shampoo mesmo. Então, você pode fazer das seguintes maneiras. Você pode fazer no banho mesmo. Então, você entrou ali no chuveiro, entrou no banho, pra lavar, né? Ou na pia, no tanque, enfim. Você vai molhar o seu cabelo. E aí, antes de começar a lavagem com o shampoo, você vai aplicar esse pré-shampoo. Que pode ser uma máscara, um condicionador, um óleo ou um produto específico pra isso. Você vai aplicar ali do comprimento às pontas. Massagear bem, desembaraçar. E aí, você pode deixar de uns minutinhos. Ou, se você quiser, você já pode ir enxaguando de vez, né? Depois que você massageou, você já enxágua. E isso vai ajudar com que o seu cabelo não fique tão ressecado. Com que o seu cabelo não fique tão agredido pelo shampoo depois. Isso vai ajudar, basicamente, a reter as coisas boas ali dentro do fio do seu cabelo, né? Pro shampoo não chegar, sabe? Fazendo aquela limpeza muito forte. Que vai tirar tudo que há de bom no seu fio. Então, é um passo muito bom, assim. Eu lembro que tinha uma época que eu fazia isso todas as vezes que eu lavava. Nem que fosse, assim, algo rápido mesmo, sabe? Um pré-shampoo ali, rapidinho. Então, realmente, dá muita diferença quando você faz. Outra forma de fazer isso é antes do banho, né? Antes de começar ali o processo de lavar o cabelo, antes de molhar. Você faz esse pré-shampoo. Que pode ser através de uma humectação. Pode ser uma humectação ali de 10, 15, 20 minutos antes do banho. Ou até mais, 30 minutos. Enfim, quanto tempo você quiser. Ou uma humectação noturna, né? Por exemplo, você vai lavar o cabelo hoje de manhã. Aí, ontem à noite, você, antes de dormir, aplica um óleo no cabelo. Um produto específico pra humectação. Deixa agir. E isso já vai ser um pré-shampoo. Isso vai auxiliar muito também na nutrição do seu cabelo. Na hidratação. A evitar que o cabelo fique ressecado após o shampoo. E aí, como eu falei, você também pode fazer isso 10, 15 minutos antes do banho. Fora, né? Com o cabelo seco, você vai aplicando um óleo 100% vegetal. Ou algum produtinho, alguma máscara específica pra humectação. Então, é um passo muito legal. Eu fiz por muito tempo. Hoje em dia, na correria, eu não tenho tanto esse costume. Assim, raras vezes eu faço. Mas, eu lembro que quando eu fazia, né? Um tempo atrás, eu via muito resultado. E era bom porque eu usava muito secador, né? Um tempo atrás. Então, meu cabelo ficava muito ressecado. E isso ajudava a tratar o meu cabelo. Hoje em dia, como eu raramente uso secador. Tô com o cabelo mais curtinho. Sempre cortando as pontinhas, né? Sempre refazendo o corte. Então, meu cabelo tá mais saudável. E aí, mesmo não fazendo isso. Acaba que, assim, eu não vejo tanto problema. Ele não resseca tanto com o shampoo. Mas, se o seu cabelo é bem ressecado, é bem poroso. Se você faz procedimentos químicos. Se você tá em transição. Se você simplesmente tem o cabelo mais ressecado. Isso pode te ajudar muito, muito mesmo. Dica número 2. Essa daqui, eu sempre falo. Sempre falei aqui no canal. Muitas de vocês começaram a fazer. E aí, vocês me falam que realmente dá muita diferença. Que é você desembarassar o seu cabelo com uma escova. Antes de aplicar o shampoo. Vou confessar pra vocês que, depois que eu cortei o cabelo curtinho. Eu não tenho feito tanto isso mais. Pela correria, pela praticidade. E aí, como o cabelo tá curto, faz diferença. Mas, assim, colocando na balança, às vezes, na correria do dia a dia. Eu acabo nem fazendo. Porque, como o cabelo também tá mais saudável, curto e tal. Não há tanta necessidade como tinha antes. Mas, por que que é interessante? Por que que é tão bom você desembarassar o cabelo antes do shampoo? Se você tem um cabelo mais comprido, como eu tinha um tempo atrás. Se você tem muito cabelo. Ou se o seu cabelo simplesmente é cacheado, é creia, é espondulado, enfim. Pode ser que, se você não desembarassa antes e só vem com o shampoo. Seu cabelo vai virar um bolo, sabe? Ele vai embolar, vai dar nó de fada. Realmente, vai embaraçar muito. E vai atrapalhar na saúde do cabelo, né? Vai danificar o seu cabelo a longo prazo. Então, isso era algo que eu fazia sempre, sempre, sempre. Que ajudava muito a reduzir os nós do cabelo. Aqui, você pode ter esse momento de desembarassar. Enquanto você tá fazendo aquele pré-shampoo no banho. Ou na hora que você tá enxaguando o pré-shampoo também. Mas, se você não fez pré-shampoo, você pode fazer esse passo. Na verdade, é muito bom que você faça. Então, você vai aproveitar ali o próprio creme de pentear. Que já tava no cabelo da finalização anterior, né? E aí, você molha o cabelo e começa a desembarassar antes de aplicar o shampoo. Então, façam isso. Quem ainda não tem esse costume, façam isso e me contem pra vocês verem a diferença. Como eu falei, principalmente as que tem o cabelo comprido. As que tem o cabelo muito embaraçado, assim, que dá muito nó, sabe? Façam isso e me contem. Dica número 3. Lavar o cabelo na água fria ou, pelo menos, morna. Eu sei que essa daqui é difícil, tá? Eu sei que é difícil. Por muito tempo, eu não conseguia. E, diferente das outras dicas, essa é uma que eu não fazia, mas que agora eu faço. Por quê? Antes, eu sempre tinha o costume de lavar o cabelo no banho. E aí, gente? Na hora do banho, a gente quer uma água mais morninha, uma água mais quentinha, né? Se você tem o costume de lavar o cabelo sempre no banho, tenta fazer o esforço, né? De tomar um banho mais frio. É bom que você já vai ficando mais forte, né? Já vai exercendo ali a fortaleza. Ou, simplesmente, na hora de lavar o cabelo, você deixa a água mais fria, mais morninha, não tão quente. Até porque não faz bem nem pra pele, pra pele do rosto. Algumas pessoas que sofrem com a pele oleosa, a água muito quente pode até atrapalhar e fazer com que a pele fique ainda mais oleosa. Isso foi algo que eu ouvi de uma dermatologista uma vez e nunca esqueci. Então, já aproveita, né? Essa dica aí já usa a favor da sua pele também. Mas aí, como que eu faço hoje, né? Hoje em dia, sempre que eu vou lavar o cabelo, assim, na maioria das vezes, eu lavo na pia. Por quê? Porque eu sempre acordo de manhã e já faço a maquiagem do dia, né? Tipo, já fico pronta pro dia, me maquio. E aí, depois, mais tarde, se eu decido lavar o cabelo, se eu vou lavar e tudo mais, aí eu penso, se eu entrar no banho agora, eu vou desfazer a maquiagem que eu fiz. Então, eu vou lavar na pia. Eu comecei esse hábito por causa disso. Mas, a longo prazo, eu fui vendo os benefícios. Eu fui vendo o quanto a água fria deixa o cabelo mais saudável, mais brilhoso, não resseca. Então, se você tem dificuldade de fazer isso no banho, lave o cabelo na pia, no tanque, porque já vai ajudar. Dica número 4. Aplique o shampoo na raiz. Essa dica é um pouco mais óbvia. Hoje em dia, muitas pessoas já sabem, né? Mas não é bom que você aplique o shampoo direto no comprimento, nas pontas e vá embolando. Sabe quando você pega e faz assim? Assim, não faça isso, tá? Você vai aplicar o shampoo ali na sua mão ou no couro cabeludo e massagear com a ponta dos dedos. Não vai com a unha, né? Pra não machucar. Então, você vai com a ponta dos dedos massageando, fazendo movimentos circulares, porque isso vai até ajudar na questão do crescimento, né? Ali no couro cabeludo. É saudável você fazer essa massagem, nem movimentos circulares. Então, você faz. Sempre começa aplicando pelo couro cabeludo, tá? O shampoo. Então, você aplica ali, massageia bem. Certifica que todo seu couro cabeludo recebeu shampoo. Então, a parte da frente, na nuca, que muita gente às vezes esquece, e é uma parte que às vezes pode, né, ter mais suor e tudo mais. Então, aplica o shampoo ali na nuca, perto das orelhas, no topo da cabeça. Eu lembro que quando o meu cabelo era mais comprido, eu tinha que aplicar shampoo, assim, umas três vezes, porque era muito cabelo, até lavar bem todo o couro cabeludo. Então, fique atento a isso, né? Se todo seu couro cabeludo recebeu shampoo, se você espalhou bem, né? Se massageou direitinho, porque isso é muito importante. Se você não lava bem o couro cabeludo, ele pode entupir, né, ali os folículos capilares. Isso vai atrapalhar no seu processo de crescimento capilar e na saúde mesmo do seu couro cabeludo, do seu cabelo. E ainda sobre essa dica, né, é que nem sempre eu aplico o shampoo no comprimento e nas pontas, diretamente, né? O que eu faço, às vezes, é, se ficou excesso ali no couro cabeludo, eu vou puxando pro comprimento e pras pontas, e só aquele produto ali já vai ser o suficiente pra lavar o comprimento e as pontas do meu cabelo. Algumas pessoas vão precisar pegar mais shampoo pro comprimento e pras pontas, mas lembrem-se sempre de não abusar, de não fazer, sabe, aquele movimento, assim, de embaraçar o cabelo todo pra não ressecar, não danificar, não embolar o seu cabelo. Dica número seis, enxaguar bem. Às vezes, a gente usa aquele shampoo que tem muita espuma e acaba deixando passar, né? Vai enxaguar ali, não enxagua direito. Então, enxaguar bem é um processo muito importante pra saúde também do cabelo, né, pra não entupir, pra não deixar nenhum excesso de produto ali no couro cabeludo. A dica número sete é, se você for aplicar uma máscara, agora é a hora. Então, a sequência é shampoo, máscara, condicionador e depois finalização. Algumas máscaras têm um efeito condicionante, que você pode usá-las após o condicionador, ou simplesmente usá-las como as duas coisas, né, como máscara e como condicionador. Aí você não precisa aplicar um condicionador. Mas nem todas. Então, qual é a função do condicionador? O condicionador, ele vem pra selar as cutículas, pra finalizar, pra condicionar ali mesmo o cabelo. Então, é ideal que você aplique ele depois da máscara. Então, a máscara, ela vem logo após o shampoo. E aí, se você for aplicar a máscara, esse é o momento. Quase sempre gosto de usar uma máscara, mesmo que seja algo rapidinho ali no banho, na pia, sabe? Enquanto eu tô lavando, algo rápido eu gosto de usar uma máscara. Tem muito tempo que eu não tiro aquele tempo, né, de aplicar a máscara com toda a calma, sabe? Mexa por mexa, deixar agir por não sei quantos minutos. Tem muito tempo que eu não faço isso. Mas quase sempre eu aplico a máscara na hora que eu tô lavando o cabelo. Eu deixo ali, nem que seja 2, 3 minutos, enquanto eu vou massageando e eu já vejo a diferença. E aí, tem aquele negócio, né? Feito é melhor do que não feito, né? Não é feito é melhor do que perfeito, não é. Feito é melhor do que não feito. Porque o perfeito, né, que é você aplicar, mexa por mexa, não sei o que, nem sempre você vai conseguir fazer. Então, é melhor você fazer do que não fazer. Então, você aplica a máscara, mesmo que seja rapidinho, que já faz toda a diferença. A dica número 8 poderia até ter vindo antes dessa da máscara, que é você retirar o excesso de água do cabelo quando for aplicar a máscara ou o condicionador. Às vezes, a gente tá ali no banho ou na pia, no tanque, acabou de aplicar o shampoo e o cabelo tá encharcado, né, de água pingando e tal, porque você acabou de enxaguar aquele shampoo. E aí, você já vem direto e aplica a máscara ou o condicionador. Se o seu cabelo tá muito encharcado, pode ser que aquela máscara, aquele condicionador, dilua muito ali naquele excesso de água e nem faça tanto efeito assim. Então, uma coisa que eu sempre faço, assim, sempre, 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 retirar o excesso da água, não é secar o cabelo, obviamente, porque a gente precisa também do cabelo úmido, né, do cabelo molhado pra aplicar a máscara e o condicionador, mas é retirar, de fato, aquele excesso, né, então você retira e depois você vem aplicando a máscara ou o condicionador. Você vai ver como faz a diferença, como o seu cabelo vai absorver melhor o produto, vai ficar mais potente também aquela hidratação, então é algo que faz muita diferença. Assim, pelo menos eu vejo no meu cabelo muita diferença e eu sei que muita gente também. Então, façam, né, se você ainda não faz, faça isso e me conta depois. A dica número 9 é aplicar mais condicionador do que shampoo. Isso daqui é uma dica bem focada pras cacheadas, crespas. Eu lembro que tinha uma época que eu até, assim, quando ia comprar, fazia pedido de shampoo, de produto, eu pedia um shampoo e dois condicionadores, porque o condicionador, ele sempre acabava mais rápido, porque eu sempre uso mais condicionador do que shampoo. Por quê? Porque o shampoo, ele vai rendendo, né, você vai massageando ali, ele vai fazendo aquela espuma, né, se for um shampoo com sulfato, enfim, ele rende mais. Já o condicionador, como o nosso cabelo cacheado, crespo, é mais ressecado, então o cabelo suga mais. Então, lembrem-se disso, né, às vezes a gente pensa que não, lavar o cabelo é abusar no shampoo e aplicar um pouquinho de condicionador ali só pra selar as cutículas. Mas lembrem-se que o condicionador, a máscara, enfim, essa parte mais hidratante é algo muito importante no processo também. A dica número 10 é sobre como aplicar o condicionador. Então, geralmente, eu começo aplicando primeiro ali no comprimento, nas pontas. Não aplico diretamente no couro cabeludo, porque não é necessário. É como o creme de pentear, né, não é recomendado que você aplique ali no couro cabeludo como shampoo, né, não. Então, creme de pentear, máscara, condicionador, você vai aplicar do comprimento às pontas. Não quer dizer que não possa ir na raiz, né, no começo do fio. Eu aplico o creme de pentear desde o começo do fio, mas não no couro cabeludo, entende? Ele não chega a aplicar no couro cabeludo. Por isso que não entope os folículos capilares e o meu cabelo continua saudável. Aí você aplica, massageia bem. Pode aproveitar, se quiser, pra desembaraçar mais uma vez. Aproveita pra amassar, né? Eu gostava muito, assim, quando o cabelo era mais comprido também, de dar aquela amassada pra ajudar até na ativação dos cachos e pro condicionador, pra máscara, penetrar mais no fio. E a dica número 11 é você enxaguar bem esse condicionador, assim como o shampoo. Tem algumas finalizações só com condicionador, que aí você não enxagua tudo completamente. Algumas pessoas também não gostam de enxaguar, gostam de deixar, mas aí depende muito do condicionador. O ideal é que seja um condicionador liberado, enfim, tem... Acho que tem vídeo aqui bem antigo no canal sobre finalização com condicionador, se vocês tiverem interesse em só darem uma pesquisada por aí. E a dica número 12 é uma dica que é muito boa pra quem tem um cabelo mais ondulado, um cabelo que tem mais frizz. Não é uma dica que eu faço, mas muita gente gosta, que é não usar toalha comum pra secar o cabelo, pra enrolar o cabelo. E sim uma camiseta de algodão. O algodão, ele evita esse atrito, né? Porque a toalha comum, ela tem esses felpinhos. Então, pode ser que isso deixe o seu cabelo com mais frizz. Eu, sinceramente, não vejo tanta diferença. Até porque depois, quando eu venho com o creme de pentear, fazendo a finalização comum, não vejo tanta diferença assim, sabe? O creme de pentear, ele vai cumprindo sua função e tudo mais. Mas eu sei que algumas pessoas realmente sentem diferença. Principalmente quem tem o cacho mais aberto, o cabelo ondulado. Então, é teste, né? Testa e me conta depois se vai funcionar pra você, se não vai. Assim como todas as dicas desse vídeo, algumas são bem essenciais, né? Algumas fazem parte da questão de saúde mesmo, do seu couro cabeludo. Outras são mais opcionais. Podem, sim, auxiliar muito na hidratação do seu cabelo, no brilho, mas não são tão essenciais assim. Então, você vai colocando na balança, vê o que faz sentido pra você. Testa, experimenta e me conta tudo depois. E me conta também se você já sabia todas essas dicas, se tinha alguma que você aprendeu aqui agora. Enfim, vão me contando tudo aqui nos comentários e me contem também quais os próximos vídeos de dicas, tanto capilares quanto de beleza, de tudo, né? No geral, vocês querem ver aqui no canal. Me contem aqui o que eu quero saber. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!